Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe a sua avaliação. Desejamos a você uma boa leitura. Capítulo 1 Fortaleça o corpo com a energia vital Absorva a energia cósmica inesgotável. Logo abaixo da carne, há uma poderosa corrente. Escavando com a pá da autorrealização, reencontrei essa força vital. Eu e meu pai somos um. Não sou a carne. Sou um feixe de eletricidade por trás deste corpo. A energia cósmica está dentro e em volta de nós, revitalizando nosso corpo o tempo todo. Você pode invocar esse suprimento eterno para tornar seu corpo apto em todos os sentidos. Um corpo perfeito, livre de doenças, opõe menos obstáculos às práticas para alcançar a autorrealização. A maioria dos exercícios estimula apenas os músculos e, assim, a consciência animal, não a natureza sutil. Aqui você aprenderá a se concentrar em sua energia vital e força de vontade e a sentir sua natureza espiritual sutil. Vida e força não dependem unicamente de alimento ou exercício. São sustentadas também pelo poder interior. Uma pessoa morta não pode reviver se lhe dermos comida nem ficar forte se a fizermos se exercitar artificialmente com halteres. Porque a energia vital não está mais nela. Nossos pensamentos, vontade, emoções, força muscular, funcionamento normal dos órgãos e glândulas, Tudo isso depende, para existir, da força vital. Bilhões de células em nosso corpo são mantidas vivas e funcionando adequadamente graças a esse poder vital secreto. O corpo humano é rodeado por um halo de energia cósmica consciente. Por intermédio das vibrações da energia cósmica, a inteligência de Deus supre nosso corpo com a força vital. A medula oblongata, a boca de Deus, é a antena que capta a energia da consciência cósmica. Pela vontade consciente, você pode introduzir energia vital em seu corpo através da medula oblongata a fim de substituir a energia gasta com os pensamentos, as emoções e as atividades físicas. A vontade funciona como uma ponte entre a energia vital do corpo e a energia cósmica que o rodeia. Se você seguir estes ensinamentos, aprenderá a absorver a energia vital cósmica para tonificar cada célula do seu corpo. Vai se sentir como energia vital, e não apenas como um corpo composto de ossos e músculos. Exercitar-se com vontade e concentração canaliza a energia diretamente para dentro do corpo. Essa energia é rapidamente absorvida pelos músculos, pelo sangue, pelos ossos e pelos nervos para o rejuvenescimento celular. Os exercícios iogoda proporcionam o máximo de energia com o mínimo de destruição celular. Quanto maior a vontade, maior o fluxo de energia vital. Homens e animais agressivos manifestam uma força normal que não se deve ao fato de seus músculos ficarem mais fortes durante o curto acesso de cólera. A vontade, estimulada pela cólera, é que provoca um fluxo extra de energia vital ou força para seus corpos. Você deve depender cada vez mais do suprimento inesgotável de energia cósmica e cada vez menos de outras fontes energéticas. Comer o tempo todo fará com que seu corpo envelheça mais rapidamente. A única maneira de manter o corpo jovem é unir a consciência humana à consciência cósmica. A mente humana nunca deve ser hipnotizada pelas limitações humanas da doença, velhice e morte, mas sempre se lembrar no íntimo. Eu sou o infinito, que se tornou meu corpo. Este, como manifestação do espírito, permanecerá sempre jovem. Como recarregar o corpo de energia Primeiro, levante o braço E abaixe-o O que levantou seu braço? A força de vontade e a energia Agora, feche os olhos Você consegue levantar o braço sem querer fazer isso? A força de vontade sozinha pode levantá-lo? Não Esse gesto exige, ao mesmo tempo, força de vontade e energia A força de vontade é o comutador que controla o fluxo de energia Mas você sabe como a força de vontade e a energia atuam? A resposta é Fluindo para as diferentes partes do corpo Queremos músculos, ossos, medula, sangue e tecidos saudáveis Em cada um deles, a energia funciona como uma bateria Assim como a bateria de um automóvel exige eletricidade e água destilada para se manter viva A bateria do corpo precisa se recarregar com força vital por intermédio da medula E também com alimento e outros meios físicos de sustentação da vida A eletricidade transforma a água destilada na força que recarrega a bateria do automóvel A energia vital converte oxigênio, sólidos e líquidos na força que nos mantém vivos Os alimentos são produto dessa energia vital E quando você os põe no estômago, eles se transformam de novo em energia a ser usada pelo corpo Seu suprimento de energia depende das substâncias químicas que você coloca no corpo E da energia absorvida por intermédio da medula Comparação do movimento mecânico e da vontade Exemplo 1 1. Estenda o braço direito à frente 2. Com a mão esquerda, segure de leve o bíceps do braço direito 3. Curve o braço direito na altura do cotovelo e sinta a contração automática do bíceps Provocada pelo movimento mecânico do braço Observe que a ação da vontade incide sobre o encurvamento do braço e não sobre a contração do bíceps Exemplo 2 1. Relaxe completamente o braço direito ao lado do corpo 2. Com a mão esquerda, segure de leve o bíceps do braço direito 3. Feche os olhos 4. Sem curvar o braço direito, nem fazer com ele nenhum outro movimento mecânico Contraia lentamente o bíceps ao máximo usando a força de vontade 5. Relaxe lentamente Note que a contração do bíceps, se completada com êxito, é a ação direta da vontade sobre o músculo Caso você não consiga fazer isso com o braço, tente a experiência com o antebraço, que algumas pessoas acham mais fácil contrair Energia e força de vontade Levante o braço direito paralelamente ao chão com a palma para cima Mantenha-o assim Observe que certa quantidade de vontade e energia conserva seu braço nessa posição Se você remover a força de vontade do braço direito erguido, ele cairá, atraído pela gravidade e ficará pendendo ao lado do corpo O braço cairá também se a energia for retirada Agora, levante o braço direito e contraia-o o suficiente para sustentar um peso imaginário de 3 quilos Em seguida, um de 5 quilos E por fim, um de 7 quilos Relaxe e deixe o braço cair Para segurar um peso de 3 quilos real ou imaginário, você precisa querer segurá-lo e usar a energia necessária para isso Da mesma forma, para segurar um peso de 5 ou 7 quilos, terá de aumentar a força de vontade e a quantidade de energia enviada ao braço Essa experiência de erguer pesos imaginários prova que um ato de pura consciência ou vontade produz energia real numa parte do corpo A força de vontade é o comutador invisível da consciência que manda energia a qualquer parte do corpo e nessa parte provoca contração É fato fisiológico que quanto mais aplicarmos vontade num determinado ponto do corpo, maior será o fluxo de corrente nervosa elétrica para esse ponto E mais forte será o movimento muscular por ela provocado Se você imaginar que está enviando energia ao braço direito, conseguirá talvez encaminhar para ele uma fraca corrente Mas pela força de vontade, enviará perceptivelmente energia Querendo energizar o braço direito, gerará energia sentida como poder e criará tensão nos músculos A vontade é o fator primordial que provoca mudanças no fluxo de energia para os músculos ou qualquer outra parte do corpo Assim, você percebe a estreita relação entre vontade e energia Quanto maior a vontade, maior o fluxo de energia Um exercício com o emprego de contração Sente-se numa cadeira Contraia o corpo todo e relaxe Mantendo-se imóvel Incline-se para a frente Abaixe os braços Junte as mãos e segure uma corda imaginária amarrada a um peso imaginário de 12 quilos Use força de vontade e energia suficientes para erguer o peso cerca de 3 centímetros do chão Contraindo as mãos, os antebraços, os braços, o peito, o abdômen, os quadris, as coxas, as pernas e os pés Contraia-se ainda mais E continue levantando o peso 6 centímetros 15 30 centímetros Ficou bem pesado Agora, solte o peso imaginário e endireite-se na cadeira, relaxado e imóvel Quando você ficar mais forte, erga pesos imaginários de 15 a 20 quilos Usando o grau exato de contração exigido por cada um Em seguida, relaxe A melhor maneira de saber a quantidade certa de energia requerida para erguer determinado peso É erguer o peso real e sentir quanta vontade e energia são necessárias Graus de contração e relaxamento A contração ocorre quando a energia é enviada pela força de vontade a um músculo qualquer Há vários graus de contração dependendo da quantidade de energia enviada aos músculos Consideraremos aqui 3 graus Baixa, média e alta contração A baixa contração exige uma quantidade pequena de energia A média, uma quantidade um pouco maior E a alta, a maior possível A retirada da energia dos músculos chama-se relaxamento Que também pode ocorrer em 3 etapas ou graus Resultando em relaxamento parcial ou completo Você aprenderá a distinguir entre os 3 graus praticando o seguinte exercício Levante o braço esticado para frente, paralelo ao chão Segure o antebraço logo abaixo do cotovelo com os dedos da mão esquerda e pressione levemente Mantenha o antebraço imóvel e relaxado com apoio dos dedos e da palma Sinta o grau de contração 1. Baixa contração Feche parcialmente os dedos da mão direita e perceba a baixa contração dos músculos do antebraço 2. Contração média Feche os dedos pela metade e perceba a contração média 3. Contração alta Feche bem os dedos e perceba a contração alta Agora, deixe pender o braço ao lado do corpo Com os olhos fechados, contraia-o ao máximo Abra os dedos pela metade Abra a mão quase completamente Deixe os dedos se relaxarem completamente, assim como a mão Desse modo, você experimentou os 3 graus de relaxamento que terminou com a descontração completa dos músculos usados Durante o relaxamento, preste atenção à retirada gradual da energia e ao afrouxamento dos músculos Relaxe e aproveite Pela contração, a energia entra no corpo Pelo relaxamento, ela sai Faça o exercício acima com qualquer parte do corpo, deitado de costas, numa cama dura ou num cobertor estendido no chão Ao relaxar o antebraço ou braço, certifique-se de deixar o membro pendente ao lado do corpo, sem levantá-lo Para levantá-lo, você terá de contrair os músculos que executam esse movimento A finalidade da contração e relaxamento é dissociar a força vital e a mente da consciência do corpo Quando isso é feito, a vontade e a força vital realmente possuem o corpo inteiro E podem, por intermédio de seus raios terapêuticos, remover dele qualquer deficiência crônica Os exercícios Yogoda Nota do editor da edição inglesa Yogananda começou a ensinar os exercícios Yogoda em 1918, em sua escola primária de Irante, Índia Nas aulas da década de 1920, divulgou os exercícios dados abaixo e no apêndice Nos anos seguintes, inseriu-os num sistema completo de 39 exercícios para recarregar todas as partes do corpo E chamou-os de exercícios de energização Yogananda considerava esse sistema uma técnica fundamental do caminho do Kri-Yoga O sistema Yogoda é uma das grandes descobertas da ciência da cultura física e interior A palavra Yogoda deriva de Yoga, harmonia ou equilíbrio, e da, aquilo que propicia Portanto, Yogoda significa o sistema que propicia harmonia e equilíbrio A todas as forças e faculdades responsáveis pela perfeição do corpo, da mente e da alma O sistema Yogoda suplementa e completa outros sistemas de exercícios Revolucionando antigas ideias sobre a evolução dos tecidos do corpo e das faculdades mentais Pelo exercício correto da vontade, o sistema Yogoda recupera tanto células mortas dos tecidos Quanto faculdades mentais desgastadas, ajudando na formação de bilhões de células novas Por meio do sistema Yogoda, os diversos tecidos ósseo, muscular, conectivo, nervoso e adiposo Se formam na proporção correta A circulação, a respiração, a digestão e todos os outros processos involuntários do corpo Se harmonizam e se revigoram, ao mesmo tempo que a mente se purifica O sistema Yogoda é o remédio mais seguro e eficaz para as doenças do corpo e a desarmonia da mente Ele age como um bálsamo curativo para as anormalidades dos nervos, estômago e abdome Combate a constipação acelerando os movimentos peristálticos dos músculos intestinais E estimulando as secreções do fígado, pâncreas, etc Cura dores de cabeça, gota e reumatismo, regulando a circulação E elimina gripes e bronquites, exercitando adequadamente as células dos pulmões A capacidade do cérebro e a memória melhoram graças ao maior suprimento de sangue Esses exercícios aumentam a vitalidade geral, daí resultando um ótimo desenvolvimento da força dos tecidos e dos nervos O que significa maior longevidade O sistema Yogoda ensina a arte de enviar conscientemente a força vital curativa a qualquer parte do corpo que esteja enferma Uma vez aprendido o sistema Yogoda, dez minutos diários de prática darão resultados que a maioria das outras formas de exercício não consegue alcançar Ele evita os maus efeitos de alguns outros sistemas, como o cansaço do coração e outros órgãos E a incapacidade de proporcionar um desenvolvimento geral Ajuda o praticante a concentrar a atenção Dispersa pelos sentidos e hábitos irrequietos em uma coisa de cada vez Os exercícios com aparelhos, halteres, por exemplo, são mecânicos Não mobilizam o envolvimento ativo e pleno da vontade Nem, consequentemente, a sensação de um fluxo fácil e suave, gerando apenas choques no corpo Como, o mais das vezes, não conhecemos a força exata de nossos músculos e nervos Quando começamos a usar aparelhos indiscriminadamente, podemos machucar o sistema nervoso e a musculatura Quando fazemos exercícios sem a devida concentração, a vontade é impedida de preparar os músculos para aceitar os movimentos Você quer força ou saúde? A resposta talvez seja ambas Mas lembre-se Atenção demais ao ganho de força o levará a perder a verdadeira saúde Pois o coração, os pulmões e outros órgãos vitais poderão ficar sobrecarregados e, portanto, enfraquecidos Como ocorre a um motor desgastado Os exercícios iogoda lhe darão saúde, robustez e vigor maravilhosos Além de uma sensação de frescor em cada tecido e força mais que suficiente Às vezes, uma pessoa desenvolve muita força nos membros e nem por isso goza de boa saúde É engano supor que o único objetivo dos exercícios físicos seja o ganho de força Existem outros tecidos e órgãos no corpo humano além dos músculos O bom funcionamento dos pulmões e do estômago é muito mais importante que uma grande força nos braços, pernas ou costas É insensato cultivar somente a força dos músculos Negligenciando órgãos vitais e, sobretudo, a vontade, que vivifica todos eles O sistema iogoda se baseia em verdades eternas O sistema iogoda é, ao mesmo tempo, um método de cura e um método de prevenção da doença, da fraqueza mental e da dor Baseia-se na verdade, corroborado pela experiência e fortalecido pela persistência Os exercícios iogoda previnem o endurecimento das artérias e garantem juventude duradoura porque estimulam uma circulação regular e ajudam a expelir matéria estranha do sistema Restaura, aumenta e robustece os tecidos Desperta músculos preguiçosos, forma tecido ósseo e acelera funções involuntárias como as do coração, pulmões, estômago e intestinos, vasos capilares, glândulas linfáticas, veias e cérebro Em geral, não temos controle direto sobre a circulação, a digestão e outros processos involuntários do corpo Contudo, podemos influenciá-los pelo exercício dos músculos voluntários que controlamos O sistema iogoda nos ensina a rodear cada célula do corpo com um anel de energia vital elétrica supercarregado para manter as células livres de envelhecimento e agressões bacterianas Esse sistema espiritualiza as células do corpo, convertendo-as em força vital anímica e elétrica imperecível Um inesgotável suprimento de energia vital A relutância mental sempre provoca uma carência de energia física, ao passo que a disposição sempre traz um suprimento fresco de energia Por esses fatos, percebemos a relação sutil entre energia e força de vontade A técnica psicofísica especial do iogoda permite a pessoa entrar em contato com a corrente vital específica localizada na medula oblongata Juntamente com a energia vital cósmica que rodeia e permeia o corpo, assegurando-lhe um suprimento inexaurível Jamais diga Estou cansado Trabalhe com boa disposição E ao trabalhar, sinta a energia eterna fluindo continuamente em você Toda pessoa quer ser grande em seu próprio campo, mas nem sempre consegue realizar esse desejo Por quê? Porque não tem controle sobre seu corpo O iogoda nos permite controlar cientificamente cada parte de nosso corpo Membros, músculos, órgãos vocais e etc O iogoda mantém músculos e tecidos, o corpo todo, disciplinados, despertos e sempre prontos para entrar em ação de acordo com as ordens da imperatriz vontade O iogoda é resultado de anos de pesquisa e experimentos É muito simples e praticável, pode ser aprendido e aplicado com facilidade Seus efeitos são positivos e construtivos num grau até hoje desconhecido Quando for mais divulgado e praticado, provará ser um dos maiores benefícios jamais conferidos à humanidade A prática dos exercícios Os alunos precisam se lembrar de que os exercícios iogoda devem, a princípio, ser feitos lenta, delicada e ritmicamente Nunca com pressa Cada movimento tem de ser harmonioso Se uma parte do corpo estiver fraca, envie para ela energia, bem devagar e suavemente Usando apenas a contração baixa Essa parte irá aos poucos se fortalecendo Pelo esforço intenso, você poderá curar-se bem depressa Pois o iogoda lhe dá o poder de colocar a fonte curativa, a energia vital cósmica, em contato com os tecidos doentes Você sentirá o fluxo real de energia se dirigindo para a parte de seu corpo que quiser curar A vibração que percebe num músculo não é movimento voluntário Ela é causada pela carga de energia introduzida no corpo Em todas as circunstâncias, mantenha a espinha reta e o corpo ereto O sistema iogoda lhe dará graça e liberdade de movimentos para dançar, nadar, lutar e caminhar Mas principalmente lhe ensinará que você não é seu corpo Que este é apenas seu servo e que você é energia vital imperecível Exercite-se muito lentamente, com dedicação e prazer Feche os olhos, pois assim a concentração é maior e as correntes de energia são impedidas de escapar por eles Mais de uma ou duas repetições de cada exercício não são necessárias se a regra acima for seguida Pratique regularmente ao se levantar ou sempre que estiver cansado Quando fizer os exercícios, fixe a mente na medula E imagine a energia fluindo a partir dela para todas as partes de seu corpo Com a mente fixa na medula, você logo aprenderá a extrair a energia do éter E mandá-la à vontade para qualquer parte do corpo sem o processo físico de contração e relaxamento Pense sempre Estou calmamente ativo Estou ativamente calmo Sou o príncipe da paz sentado no trono do equilíbrio Feche os olhos e concentre-se na medula Sentindo ou visualizando a luz que ali brilha, repita Tua corrente cósmica flui em mim Flui em mim Através de minha medula flui em mim Flui em mim Penso que a corrente flui e quero que ela flua por todo o meu corpo Estou carregado Estou curado Estou carregado Estou curado Relâmpagos me atravessam Estou curado Estou curado Primeiro exercício 1. Bende leve Contraia e relaxa cada parte do corpo contando de 1 a 20, dizendo mentalmente Filhos meus, acordem Concentre atenção no centro do músculo e devagar vá contraindo a parte do corpo com contração baixa, média e alta Relaxe devagar e completamente Contraia e relaxe contando de 1 a 20, pé esquerdo, pé direito, panturrilha esquerda, panturrilha direita, coxa esquerda, coxa direita, quadril esquerdo, quadril direito, abdome abaixo do umbigo, estômago acima do umbigo, antebraço esquerdo, antebraço direito, Braço esquerdo, braço direito, lado esquerdo do peito, lado direito do peito, lado esquerdo do pescoço, lado direito do pescoço, parte frontal do pescoço e nuca Em sucessão lenta e rítmica 2. Agora contraia todas as partes do corpo com contração baixa, média e alta E mantenha a contração alta em cada uma delas enquanto vai subindo pelo corpo, contando de 1 a 20, contraindo Pé esquerdo, pé direito, panturrilha esquerda, panturrilha direita, coxa esquerda, coxa direita, quadril esquerdo, quadril direito, abdome abaixo do umbigo, estômago acima do umbigo, antebraço esquerdo, antebraço direito, braço esquerdo, braço direito, lado esquerdo do peito, lado direito do peito, lado direito do peito, lado direito do pescoço, parte frontal do pescoço e nuca, em sucessão lenta e rítmica Suavemente faça vibrar o corpo inteiro, mantendo todas as 20 partes contraídas, segurando a respiração, contando mentalmente de 1 a 6 e procurando perceber se todas as partes estão de fato contraídas ou não Expire e aos poucos vá relaxando a cadeia de partes contraídas em ordem inversa, da cabeça aos pés, isto é, de 20 a 1 Se ao relaxar as partes de cima da cintura, perceber que relaxou sem querer as partes de baixo, contraia de novo, simultaneamente, todas essas últimas e vá relaxando-as em ordem descendente uma por uma Ao aplicar essas técnicas, você provavelmente sentirá pela primeira vez a diferença entre carne e energia Quando acordar de manhã, não pule da cama Siga a rotina de energizar-se ainda deitado Feche os olhos Primeiro, relaxe todas as partes e ofereça-lhes um café da manhã de energia, contraindo o corpo inteiro lentamente e depois relaxando Contraia e relaxe devagar, sem pressa Depois de aprender a se concentrar, saberá também como retirar energia do corpo dessa maneira e direcioná-la para Deus Sempre que quiser relaxar uma parte do corpo, contraia-a suavemente, mantenha a contração contando de 1 a 3 Relaxe rapidamente e sinta a energia escapando Conserve a parte relaxada e imóvel, esquecendo-a Não há melhor método de relaxamento do que este que você está aprendendo agora Quando se sentir cansado ou aborrecido, contraia e relaxe o corpo todo, expelindo o ar dos pulmões, desse modo, se acalmará Nota do editor Se quiser experimentar mais 12 exercícios de yoga muito úteis, consulte o apêndice Exercícios para a cura com a força vital A melhor maneira de promover a cura é utilizar a força vital Os exercícios seguintes, como você verá, são imensamente benéficos para qualquer tecido ou órgão debilitado do corpo Para curar qualquer parte do corpo Contraia e descontraia suavemente essa parte Faça a contração baixa e mantenha-a contando mentalmente de 1 a 10 e eletrocutando a doença com a força vital Relaxe Repita 10 vezes 3 vezes por dia com o estômago vazio Assim como uma bateria descarregada é recarregada por um dínamo Assim a manutenção da contração, em qualquer parte do corpo, recarrega essa parte Pense que a energia elétrica de Deus está fluindo em você e conecte sua força de vontade com a energia divina em seu corpo Pratique deitado a cura de qualquer parte do corpo Você pode fazer isso de pé, mas então terá de mobilizar alguns músculos dos pés, panturrilhas e coxas para se manter ereto Para eliminar a dor de um braço ou perna ou fortalecer um membro Contraia o membro suavemente Concentrando-se profundamente durante a expiração e contando de 1 a 20 Em seguida, relaxe e inspire Repita 6 vezes, todas as manhãs ou sempre que necessário Para fortalecer os joelhos Expire e agache-se rapidamente, equilibrando-se nas pontas dos pés, a coluna reta Rapidamente, levante-se e inspire Segure a respiração e contraia suavemente o corpo todo, depois expire e relaxe Repita 10 vezes, de manhã e à noite Exercício para a garganta a fim de eliminar resfriados e estimular as cordas vocais Com a boca fechada, enrole e desenrole a língua Pratique 10 vezes Em seguida, encoste o queixo no peito e contraia a frente do pescoço Levante o queixo, relaxe e deixe-o pousar no peito Pratique uma vez Para dores de cabeça Pressione bem de leve uma das palmas na nuca e a outra na testa Inspire, segure a respiração e suavemente contraia o alto da cabeça com muita atenção Respire e relaxe o alto da cabeça Se estiver com dor de cabeça, repita de 4 a 6 vezes, conforme o necessário Para aumentar a capacidade do cérebro Respire e segure a respiração Contraia suavemente os músculos da cabeça, concentrando-se totalmente nesse ponto Conte de 1 a 5 Inspire e relaxe Repita 6 vezes Para fortalecer os nervos Inspire e segure a respiração Suavemente, contraia o corpo inteiro de uma vez E mantenha a contração, contando de 1 a 20 Concentre-se inteiramente em todo o corpo Expire e relaxe Imóvel, goze a calma do corpo Repita 3 vezes por dia ou sempre que se sentir fraco e nervoso Para fortalecer os olhos Expire e segure a respiração Feche os olhos e contraia de leve as pálpebras e sobrancelhas Mantenha a contração, fixando toda a tensão nos olhos Conte de 1 a 20 e relaxe as pálpebras Inspire Inspire Repita 7 vezes, de manhã E a noite Afirmação para se fazer depois de todos os exercícios Iogoda Ó energia eterna Desperta em mim a vontade consciente A vitalidade consciente A saúde consciente Boa vontade a todos Vitalidade a todos Boa saúde a todos Ó energia eterna Põe teu poder Eu sei que, mediante a contração Introduzo energia no corpo E mediante o relaxamento Retiro-a Sou o guardião do corpo aqui mandado por tua graça Governo Mas não me identifico com ele Ó energia eterna Dá-me paciência espiritual Para que eu pratique regularmente os exercícios De manhã e à noite Da melhor maneira que puder Eterna juventude do corpo e da mente Habita em mim para sempre 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 Minha mente desperta Não durmas mais Desperta Não durmas mais Desperta Não durmas mais Paz 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 Sou forte Sou a força Sou saudável Sou a saúde Sou bem-sucedido Sou sucesso Sou feliz Sou a felicidade Sou o pacífico Sou a paz Sou imortal Sou a imortalidade Paz Felicidade Paz Mais afirmações Membros E tecendo pensamentos Em meu cérebro Faze com que eu seja O que tu és Para que eu veja A pequena bolha Que sou flutuando em ti Deus amado Carrega meu corpo Com tua vitalidade Carrega minha mente Com teu poder espiritual Carrega minha alma Com tua alegria Com tua imortalidade Pela autorealização Dentro de mim Encontrarei a emancipação Que conduz a ti Vivo Ando e tenho Meu ser no espírito Como o peixe Vive na água E o pássaro No ar Extrairei Conscientemente Força Saúde E felicidade Dessa onipresença Ó energia cósmica Consciente Só tu amparas Diretamente Meu corpo Alimentos Sólidos Líquidos E gasosos São convertidos E espiritualizados Em energia Por tua energia cósmica Ensina-me Ao espírito A viver Cada vez mais Pela energia cósmica Direta E cada vez menos Pelo alimento Tua energia Queima na lâmpada De meus cinco sentidos Recarrega-me Com tua energia Cósmica Onipresente Que a força vital Carregue Com a vontade divina Meus nervos E músculos Todos Meus tecidos Membros E o resto Com fogo Vibrante E trepidante Com cálido Poder jubiloso No sangue E nas glândulas Por ordem soberana Mando que fluas Por minha ordem Mando que brilhes Por minha ordem Mando Que resplandeças Sinta Eu que tu És a eletricidade De minha vida Que move O mecanismo De meus ossos Nervos E músculos A cada palpitar A cada palpitar Do coração A cada alento A cada explosão De atividade vital Ensina-me A sentir teu poder Rejuvenescer Significa viver plenamente E sentir-se jovem Até o fim da vida Você deve aprender Você deve aprender A rejuvenescer O corpo Não apenas Por meio De uma dieta Adequada Mas também Da energia Vital Graças Ao desenvolvimento Da força De vontade Você pode Por intermédio Desta Trazer Energia Para seu corpo Todos nós Podemos Rejuvenescer Quando nosso corpo Se recarrega A partir da fonte Infinita Aprendemos a sorrir A partir da alma Para além Da onda Que é o nosso corpo Existe o vasto Oceano de Deus Para além De nossa alma Reside A sabedoria De Deus E para além De nossa mente Brilha A inteligência De Deus Se nos Sintonizarmos Com ele Descobriremos Que somos Seus filhos Você acaba De ouvir Um trecho De um dos Audiolivros Da Toca Livros A versão completa Está em nossa Plataforma Quer conhecer mais? Acesse Tocalivros.com Ou baixe Nosso aplicativo Não se esqueça De se inscrever No canal Comentar E deixar Sua avaliação